Autorizada a cobrança, o William no gol, tanque na bola de canhota! Gol! Tanque é da Águia do Vale, é do São José! O goleiro William acertou o canto, o tanque na canhota bateu alto, não deu pro arqueiro do bandeirante! No canto esquerdo pulou bem, e o tanque celebra com a torcida, muito celebrado também pelos companheiros, sim!